Vamos ver mais uma estrutura de decisão em JavaScript? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar uma outra estrutura de decisão em JavaScript, o Switchcase. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala EpDev, aqui é o Celso Kitamura, desenvolvedor de skills para Alexa e nesse vídeo a gente vai ver sobre uma estrutura de decisão que deixa o seu código mais fácil de entender. O Switchcase é uma outra estrutura de decisão disponível no JavaScript que avalia uma condição como o if-else, com a diferença de deixar o programa mais simples e fácil de entender. Ele é usado quando a gente precisa de múltiplas condições if-else dentro de um programa e ele também inclui o valor padrão, que é utilizado quando o resultado não está previsto em nenhuma das condições. Bom, então vamos dar uma olhadinha na sintaxe dessa estrutura? A gente está aqui no nosso slide. Então, a sintaxe é o seguinte. A instrução Switch contém uma expressão entre parênteses, que você está vendo ali. Ele também inclui vários cases, onde cada case representa um determinado valor literal. Que são as condições ali. Os cases dentro do Switch são separados pela palavra-chave BREAK, que interrompe a execução de um case particular. Porque senão ele vai executando todos os cases ali na sequência. Então, por isso que a gente coloca o BREAK, que ele vai poder sair da execução. Além disso, o Switch pode incluir uma declaração DEFAULT, que você está vendo aqui embaixo, para ser executado se nenhum valor case satisfaça a expressão. Que é uma declaração padrão aí. Ou seja, se ele não entrar em nenhum case, ele entra ali no DEFAULT e faz alguma coisa. Legal? Bom, e como eu sempre digo, nada melhor do que ver um exemplo rodando, para a gente poder fixar melhor esse conhecimento na nossa cabeça, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no código. Bom, e a gente está aqui no nosso ambiente Node.js, online, aqui no RAP.IT. E vamos criar aqui um programinha de exemplo. Nós vamos criar uma variável chamada X, que guarda o valor 10. Agora, o Switch vamos fazer com o X. Vamos abrir e fechar as chaves. E agora, se o X for 5, eu vou imprimir uma mensagem para o usuário. valor de X é 5. Agora, eu preciso colocar um break para ele parar a execução desse case. Ou seja, ele vai ficar aí fora, porque senão ele vai continuar os outros cases aqui. Então, se o X for 10, eu vou imprimir uma mensagem, valor de X é 10. e o break para ele sair fora da execução. E o break para ele sair fora da execução. Então, agora, vamos colocar o nosso default. Então, se ele não entrar em nenhum desses cases aqui, ele vai entrar aqui no default. valor... Eu coloco aqui... valor reconhecido e o break. Certo? Vamos rodar, então, para ver o que acontece aqui. O valor de X é 10. Porque o que aconteceu... Estou atribuindo 10 aqui no X. Ele está fazendo o Switch dentro desse X. E... entrou nesse console.log aqui. Se eu colocar outro valor aqui, 15, por exemplo. Vamos rodar para ver. O valor de X é 15. Porque ele entrou, dessa vez, nesse case aqui. E se eu colocar um valor que está fora desses três aqui, 150, por exemplo. Vamos rodar aqui para ver. Valor desconhecido. Porque não é 5, não é 10, não é 15. Entrou no default. Console.log valor desconhecido. Certo? Então, vamos voltar aqui para a nossa tela. Bom, e agora é muito importante a gente treinar isso que a gente acabou de ver. Então, eu vou propor um desafio aqui para você. Que é criar um programa onde o usuário entre com um número de 1 a 12. E você imprima na tela o nome de um mês equivalente a esse valor. Então, ele vai colocar ali, por exemplo, 2. e você imprimir na tela fevereiro. E assim por diante. E aí, eu quero que você utilize o default para tratar aqueles casos onde o usuário digitar valores fora desse intervalo de 1 a 12. Ok? Então, se você conseguir fazer esse desafio, coloque um comentário aqui embaixo no vídeo, tá? E se você não conseguiu, comenta aqui também qual foi a sua dúvida ou dificuldade para eu poder te ajudar. Legal? Bom, e nesse vídeo você aprendeu sobre a estrutura de decisão switchcase e quais são as suas diferenças com relação ao if-else. E a gente viu também como usar o switchcase num exemplo de um programinha. E lembrando que se você acompanha aqui todos os vídeos de terça-feira falando sobre programação, essa estrutura não existe no Python. Então, a gente não vai ter um vídeo equivalente aí na linha do Python. Então, o Python não existe, tem algumas estruturas que a gente pode criar que simulam esse efeito, mas o switchcase não existe dentro dessa linguagem, ok? Bom, e por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero. Ele está gratuito por tempo limitado e o link para você baixar ele está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Ele não vai te ensinar a programar, mas ele vai te dar todas as dicas, todos os caminhos das pedras para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. Legal? E Alexa, abre a palavra aos finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e aproveite para se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado quando um novo vídeo sair. E é isso aí. Até a próxima! E ativar as notificações E ativar as notificações E ativar as notificações . . Obrigado.